Fala galera, beleza? Seguinte, hoje é um grande dia, porque o pessoal que é novo no canal aí, talvez possa não conhecer, mas eu consegui colocar de volta o Opcom para funcionar, tá? Eu comprei uma máquina nova aqui, simplesinha, nada demais, só para fazer trabalho, algumas pesquisas, mas olha aí o Opcom funcionando galera, para quem não sabe o que é o Opcom, ele é um scanner para a linha Chevrolet e é vendido aí no Mercado Livre, tem bastante aí, é só comprar e pôr para funcionar. Então eu vou aqui ó, vou fazer alguns vídeos, tá? Com o tempo, e eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Quer ver? Vamos colocar aqui ó, muita coisa eu esqueci aqui ó, mas aqui ó, ele já está dando voltagem de bateria, bateria, tá 12.3, eu vou fechar a porta, vamos ligar o carro, vamos ligar o carro galera, muito top isso. Então é o seguinte aqui ó, vou ligar o carro, 1, 2, 3 e... Olha lá ó, viu que deu queda de tensão na bateria? Olha lá ó, 14, a bateria ó, imobilizador, está ativado, engine speed lá, o carro está frio ó, 1.080, 1.040 RPM, olha lá quanto que está, está vendo? Deixa eu fechar o teto aqui, porque eu abri aqui, mas eu vou fechar. Ó, TPS, posição, o sensor de posição da borboleta, está aqui ó, em voltagem, tá? Então se eu acelerar, ó, olha lá o RPM ó, e o sensor ó, de posição da borboleta. Aqui ó, o ângulo da abertura, aqui ó, o ângulo da abertura da borboleta, tá? Vou mostrar mais algumas coisas. Aqui ó, a temperatura do ar que está entrando, e aqui em voltagem, tá? Transmissão manual, 4 cilindros, é o do ar, você vai fazer muita coisa aqui, mas eu só estou apresentando para vocês, galera. Então está mostrando aqui ó, ó, o ar-condicionado, olha lá ó, está vendo? Vou ligar o ar-condicionado, aqui ó, ar-condicionado, ar-condicionado, está falando que está no ativo, liguei. Olha lá ó, ativo 12 volts, está vendo? Legal né? Ó, vou desligar, 3, 2, 1, desliguei. Olha lá ó, inativo, próximo bloco, tem muita coisa aqui ó, válvula EGR, sensor aqui ó, sensor da sonda lambda, quanto que está em milivolts. Ixi, dá para a gente brincar muito aqui ó, mistura de ar-condicionado, aqui em cima ó, está vendo? Ele fala se está rico ou se está pobre. TPS também ali ó, controle de torque, relay do ar-condicionado, de novo. Olha lá ó, liguei, ele ativou ó, está vendo? Desliguei, nossa está de lado aqui. Veículo speed, se eu andar com o carro, isso aqui vai mexer, tá? É, aqui ó, o telltale aqui ó, que é o check light, está desligado, está vendo? O que é esse daqui ó, é quando sende a luz da injeção. Ele vai te avisar se tem falha aqui também pelo sistema. Tem um monte de coisa aqui, dá para a gente ficar brincando aqui, tá bom? Então ó, vou sair aqui também, só para vocês verem. Código de falha, se tiver, olha lá ó, não tem código de falha presente no carro. Aqui dá para fazer alguns testes, então, teste de bomba de combustível, tá? Vamos lá, aqui ó, vou desligar. E vou deixar só a ignição ligada, tá? Desliguei o carro. Então, eu preciso colocar alguma coisa aqui, que vocês vejam que vai funcionar. Quer ver? Malfunction. Essa aqui é aquela tela que eu falei ó, teste de luz de injeção. Então ó, tá vendo lá? Aquilo lá tem que acender, quando eu clicar em Start Activation aqui ó. Olha lá ó, acendeu, tá vendo? Ó, aqui fala que está ligado, aqui está Start e lá está aceso. Ó, vou clicar aqui em Stop. Ó, pum, pum. Tá vendo que legal? Esse é o Opcon, galera. Dá para a gente fazer tudo aqui. Vou voltar. Vou fazer outros testes aqui. Vamos ver alguma coisa que dê para vocês. Relay do ar-condicionado. Vamos ver se dá para fazer o teste da buzina, para vocês verem ó. Reset. Não, isso aqui eu não quero. Eu não lembro aqui, eu preciso... Eu preciso lembrar como é que mexe isso daqui. Ah, com o tempo a gente vai brincando, tá? Aí tem a parte aqui ó, de programação, tá? Dá para a gente brincar aqui também. Eu quero achar aqui, onde que é o... Tem um que é muito legal. Só um minuto, rapaziada. Só um minuto. Fuel Pump Relay. Eu não lembro onde que é esse negócio aqui. Aqui, se eu não me engano, ó. Tá vendo, ó. Tailate Check Light. A gente vai selecionar o que a gente quer. Então, por exemplo... O que eu quero fazer é testar o painel. Mas eu não lembro como é que faz. Acho que eu lembrei. Espera aí. Espera aí. A gente tem que sair, tá? A gente tem que vir aqui, referente ao... Aqui a gente está só na opção motor. Tá? Acho que eu lembrei. Estou lembrando junto com vocês. Então, eu tenho aqui ó. A gente quer fazer teste em transmissão, chassi, sistema de informação. O que a gente quer fazer? Então, aqui ó. Rádio. Tá? GPS, etc. Body. Imobilizador, airbag. Alarme. Vamos ver se dá para a gente fazer o teste da buzina aqui, ó. Se esse aqui vai conectar. Não, porque é diferente. Chassi, ABS. Não, esse aqui está diferente. Eu vou ter que achar depois onde que era. Porque eu não lembro agora. Vou falar a verdade para vocês. Dá para a gente fazer teste no MIDI, no TID. Dá para a gente fazer um monte de coisa. Deixa eu entrar como Astra G, mas eu não vou entrar no código do motor, tá? Eu vou entrar aqui, ó. Olha lá, ó. MIDI, tá? O MIDI ali, ó. Vamos ver se ele vai testar, se ele vai conectar. Vamos ver se ele exige conexão com o carro ligado. Nesse aqui que eu não lembro também. Volta. Eu estou botando o MIDI, mas não é MIDI. É TID, né? Eu falei errado. Esse carro não tem. Mas ele... Olha lá. Conectou, ó. Ele conectou lá no... No TID. Tem código de falha no TID? Vamos ver. Olha lá, ó. Radio Bus Communication. Tem uma falha. Eu não sei o que é isso. Pode ser por causa de... Eu mudei a lampadinha, alguma coisa. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um Clear. Vou limpar o código de falha. Olha lá, ó. Não tem código mais. Refresh List. Olha lá. Apagou um código de falha que tinha no TID. Eu nem sei o que era, mas está funcionando. Então volta. Vamos fazer teste. Que tipo de teste pode ser feito aqui? Olha lá, ó. Olha que legal. Vou tirar aqui, ó. Start Activation. Está vendo? Olha lá, ó. Ele está vendo se o TID está funcionando. Está vendo? Que massa. Legal, né? Show. Ai, está coçando aqui. Está vendo? É isso aí, galera. Esse é o nosso Opcom. A gente vai brincando com o tempo. Certo? Inativo aqui. Ai, ai. Eu vou só fazer o de painel. Eu vou achar onde é e eu já volto. Galera, eu estava brincando aqui. Eu lembrei como é que faz, tá? Então é o seguinte. É mais uma coisa. Só para a gente mostrar para vocês. A gente vai brincando com o tempo. Então a gente vem aqui, ó. Eu entrei aqui no painel do carro. E o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai fazer testes. Então, por exemplo. Vamos vir aqui, ó. Ah, será que o RPM está com problema ou não? Então vamos lá. Vamos clicar aqui. Olha lá. Estou clicando aqui, ó. Estou pedindo para ele aumentar lá, ó. Para fazer teste. Se ele trava ou alguma coisa. Está vendo que top? Aqui, ó. Eu controlo aqui, ó. Essa linha amarela, ó. Eu vou acelerando, tirando e colocando. Aí eu volto. O que acontece, ó? Pum. Ele morre. Velocidade, mesma coisa, ó. Eu venho aqui. Vamos ver a velocidade lá. Vamos ver a velocidade lá, ó. Vamos acelerar. Uhul! Meu Deus do céu. Estou muito rápido. Como esse carro é veloz. Meu Deus. Este carro é muito veloz. Este carro é veloz demais. Está vendo? Então está aí, ó. Mais um teste. Continuando aí. Eu vou colocar... Quer ver, ó. Olha o teste aí, ó. Está vendo que apagou? Apagou aí a telinha aí. Olha o que vai acontecer agora. Teste de telinha. Para ver se está funcionando. Olha que top. Então é uma apresentação simplesinha. Só para vocês entenderem. Agora eu vou simular a lâmpada de reserva aí, ó. Combustível entrou na reserva. Vamos simular se está queimado ou não. Olha lá. Apertei. Pum. Vou parar. Pum. Muito show ou não, galera? Dá para fazer de tudo aí, ó. Tá? Aí, ó. Quero mostrar uma coisa para vocês agora, ó. Este daqui, igual o do motor, é um painel que mostra tudo que... É um painel aqui que mostra este painel aqui, ó. Só que digital. Tá? Isto aqui. É isso aqui. Então, por exemplo, ó. Ele está falando que está alimentado lá com 12 volts. Né? O terminal 15 do painel. Beleza. Está vendo este aqui, ó. Dimmer de Illumation é quando se acende o farol ou a lanterna que acende as luzinhas do painel. Então, ele está falando, ó. Que está 100%. O dimmer, ele está 100%. É... Iluminado. Tá? E está ativado. Então, aqui, ó. Está falando que eu tenho 10 litros no tanque. Tá? Ai, ai. Aqui, ó. Em volts. Tá? A leitura lá do... Do sensor. Da boia. Aqui, ó. 9.5. Aqui está falando que eu tenho 10 litros. Mas eu... Instantâneo, ó. Eu tenho 9.5. Está falando que a luz, ó. Não está acesa. Da reserva. Next. Olha lá, ó. Isso aqui é legal, ó. Valor do odômetro. 183.589. Quanto tem que estar aqui? 183.589. Tá? 455 aqui, ó. Trip. Tripimeter. Aqui, ó. 455. Beleza? Então, próxima revisão. 187.909. Tá? Olha que top. Ele já está aqui também. Próximo. Aqui ele dá uma... Ele fala mais ou menos de acordo com quanto você anda com o carro. E que tempo que vai ser a próxima revisão. Aqui ele está falando que vai ser 131 dias. Tá? Aqui está falando, ó. A temperatura. Tá? Do líquido de arrefecimento. Que está lá no painel. Tá? Lá está vazio. Mas ele está falando que tem 70 graus. O carro estava ligado. E aqui em porcentagem, ó. 9%. É legal pra caramba isso aqui, cara. Isso aqui é muito legal. E a gente tem aqui RPM e quilômetro. Então, se a gente ligar lá, ele vai dar essa informação. Então, é isso aí, galera. É mais um negocinho que eu consegui arrumar. Eu vou mostrar pra vocês que essa ferramenta aqui, ela é muito show. Beleza? Então, é isso daí. Com o tempo a gente vai ver. Vamos ficar brincando com isso aqui tudo. Dá pra gente testar um monte de coisa. Eu só preciso lembrar como é que a gente... Como é que trabalha, faz algumas coisas aqui. Mas, com o tempo, a gente vai resolvendo. Beleza? Curtiu, galera? Vamos fazer o seguinte também. Vamos simular um código de falha. Vamos simular um código de falha. A gente vai colocar aqui e resetar pra gente ver. A gente solta lá algum sensor. A gente vem aqui e resolve. Fechou? Então, é isso aí, galera. Valeu, um abraço. Agora, eu tô feliz. Consegui voltar a minha ferramentinha topzera. Que é o meu Opcom. Tá bom? E a gente vai solando. Deixa um like aí. Curte. Se você tem alguma informação, se você tem Opcom, agora a gente pode ir trabalhar junto. Outra coisa também. Não me pergunte, que eu não vou fazer, eu não vou mostrar, eu sei fazer isso, como é que zera o odômetro do carro. Então, vocês viram lá. 183. Eu sei como é que faz pra deixar zero quilômetro. Mas, eu sei também como é que faz pra ver o valor anterior. Então, você pode deixar zero quilômetro e ver que o anterior tava 183 mil. Mas, eu não vou ensinar. Não me insista. Beleza? A gente vai se falando. É isso aí, galera. Deixa um like aí. Compartilha e manda pra todo mundo esse vídeo. Que agora o bagulho vai ficar louco. Valeu. Fui.